Eu lembrei lá de São João dos Pátios Um dia só ficou tristeza, você foi embora Estou aqui a lhe esperar Às vezes bate uma saudade, quase não tem jeito Me dá vontade de chorar Eu tenho ainda a esperança de que algum dia Quem sabe você vai voltar Sinto uma saudade louca que aperta o peito Chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade É o desejo que eu sinto de te ver Sinto uma saudade louca que aperta o peito Chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade É o desejo que eu sinto de te ver Mas tudo isso é só saudade, é a vontade É o desejo que eu sinto de te ver Lembro da casinha branca no canto da serra Que eu fiz pra nós dois morar Um dia só ficou tristeza, você foi embora Estou aqui a lhe esperar Às vezes bate uma saudade, quase não tem jeito Me dá vontade de chorar Eu tenho ainda a esperança de que algum dia Quem sabe você vai voltar Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até a doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até a doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo que eu sinto de te ver Essa é boa pra dançar, ó E aí? Valeu E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?